Três máquinas lucrativas e baratas para você empreender em 2022, a última você não vai acreditar. Olá, tudo bem? Eu me chamo Diego Pereira e você está no canal Lucrando Alto. E hoje eu trago três máquinas lucrativas e baratas para você empreender em 2022. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vou te fazer naquele convite. Clica aqui em inscrever-se para você não perder nenhum detalhe, porque estamos numa nova geração que é onde eu vou trazer vários vídeos de empreendedorismo. E aproveita que está aí do ladinho, já clica no botão do curtir, assim você ajuda o meu trabalho e a trazer mais conteúdos assim para vocês. E aí, ficou curioso em saber quais são essas máquinas? Então, confira comigo. Gravadora a laser A gravadora a laser é utilizada para dar um designer diferenciado em alguns objetos, como gravar o nome do vencedor em um troféu e entre outras funções. Ela é uma máquina pequena e fácil de usar, que faz gravações em diversos materiais, como madeira, bambu, cartões de papel, couro, plástico e entre muitos outros. Desta forma, esta máquina te dá várias opções de você ganhar dinheiro. Você pode trabalhar personalizando peças para festas e eventos e entre muitas outras oportunidades de negócios. E ela é bem simples de usar. Ela vem com um aplicativo de celular, que é onde você seleciona a imagem que você quer gravar, ajusta e pronto. Ela faz todo o restante. E esta máquina, você encontra no site da Bangkok, por mais ou menos R$ 1.200. E se você se interessou por ela, eu deixei o link do site aqui na descrição. Vale muito a pena conferir. E aí, gostou dessa opção? Então se prepara para ver a próxima. Totem fotográfico O Totem fotográfico nada mais é que uma máquina profissional acoplada a um painel personalizável com o tema que você quiser. E ele pode ser usado em festas e eventos, como casamentos, festas de aniversários, festa infantil e entre outros eventos. Afinal, todos nós gostamos de tirar fotos para recordarmos momentos únicos em nossas vidas. E com o Totem fotográfico, além de tirar as fotos e imprimir na hora, ele conta também com a opção de compartilhar nas redes sociais. Assim, você tem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro com essa máquina. Fazendo locações para festas e eventos, são inúmeras as oportunidades de locação. Você pode alugar para festas de 15 anos, aniversários em geral, casamentos, eventos religiosos e entre muitos outros eventos. O valor do aluguel depende muito da sua região. Mas geralmente o aluguel é por hora e fica em torno de R$200. Então, se você alugar o seu Totem para 5 eventos, cada um por 2 horas, seu faturamento seria de R$2.000. E desse valor, você teria que descontar as impressões e as fotos. Mesmo assim, você ainda teria um lucro muito bom. Mas afinal, quanto custa o Totem? Aqui na descrição, vou deixar um site que vende essa máquina e você encontra na casa dos R$4.500. Porém, necessita de um tablet e uma impressora térmica para impressão das fotos. Juntos, você vai gastar na casa dos R$8.000. Mas seu retorno pode ser muito rápido. E aí, gostou dessas duas opções até agora? Deixe aqui nos comentários qual mais você gostou. Máquina de oxisanitização. A máquina de oxisanitização é uma máquina geradora de ozônio, que mata 99% dos vírus e bactérias. Ela é muito usada na higienização de interiores de carros. Mas pode ser usada também em sanitização de casas, hotéis e entre outros ambientes. Essa máquina você encontra na internet por aproximadamente R$1.100. Para facilitar a sua vida, você encontra o link do site aqui na descrição também. E com ela, você consegue uma renda incrível. Hoje, um serviço de oxisanitização custa em média R$100. Supomos que você sanitize dois carros por dia. Então, você ganhará R$200 por dia. Se você trabalhar de segunda a sábado, você irá faturar no mês R$4.800. Digamos que você tenha um lucro de 50%. Então, você vai ganhar no mês R$2.400. Viu? Como dá para ganhar uma boa grana com essa máquina? E aí, qual dessas você mais gostou? Deixe aqui nos comentários e me diz qual você tem vontade de comprar. Ah, e não esquece de deixar o like se você gostou. Então, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado e nos encontramos nos próximos vídeos.